Bruno Melo, maluquinho, respeito-se com o rapaz Garçom, traz uma cerveja, hoje eu vou beber Enchei a cara até o amanhecer Aqui nesse bar, só eu e você Garçom, aquela mulher hoje me deixou E foi embora em buscar de outro amor Que ela fez comigo, acabou Garçom, deixa esse espaço, é polícia embaçar Faz essa noite aqui e vou ficar E vou beber até o dia clarear Garçom, a minha vida é sofrida demais Que ela me fez, não faz nunca mais Ela não volto atrás Não volto jamais Não volto jamais Pra aquela bandida Não volto jamais Não volto jamais Pra aquela bandida Alô, meu toque de ex Alô, meu pará Bruno Melo e maluquinhos Tô mexendo Chama Traçom, traz uma cerveja, hoje eu vou beber Enchei a cara até o amanhecer Aqui nesse bar, só eu e você Garçom, aquela mulher hoje me deixou E foi embora em buscar de outro amor Que ela fez comigo, acabou Garçom, deixa esse espaço, é polícia embaçar Mas essa noite aqui e vou ficar E vou beber até o dia clarear Garçom, a minha vida é sofrida demais Que ela me fez, não faz nunca mais Ela não volto jamais Não volto jamais Não volto jamais Pra aquela bandida Não volto jamais Não volto jamais Pra aquela bandida Eu não volto jamais Pra aquela bandida Sofri demais Bruno Melo e maluquinhos Respeitos igual rapaz Alô, minha Bahia Estou chegando aí Bruno Melo e maluquinhos Alô, coiânia Alô, coiânia Alô, coiânia Transcrição e Legendas Pedro Negri